Boa noite, interrompemos a nossa programação normal para horário eleitoral, DJ Guga e MCPR estão se candidatando DJ Guga para presidente, MCPR para governador. Falei certo essa porra aí, velho? Por favor, vote com responsabilidade, vote com consciência. Meu presidente vai aprovar uma lei aonde o Boldinho tá liberado. Na hora de votar, vote consciente, na hora de votar, vote consciente, Pierre governador, Cuga presidente. Cuga, Cuga presidente. Cê é muito mimimi, o papo é reto, eu sou bem claro. Cê é muito mimimi, o papo é reto, eu sou bem claro. Eu não vou roubar, só vou pegar emprestado Eu não vou roubar, só vou pegar emprestado Eu não vou roubar, só vou pegar emprestado Vou alterar o calendário, aceita ou aceita Acabou o domingo, vai voltar pra sexta Só pra começar os rada vou mandar atirar E quem tiver com nome sujo, eu vou mandar limpar Vai ter bolsa cachaça, bolsa baladinha E silicone de graça pras meninas O wi-fi foi liberar, e no Enem ninguém reprova E o Big Mac é de graça nas escolas Calma aí, Pierre, eu esqueci o mais importante Calma aí, Pierre, eu esqueci o mais importante É crime andar no busão sem desodorante É crime andar no busão sem desodorante É crime andar no busão sem desodorante Na hora de votar, voto consciente Na hora de votar, voto consciente Pierre, governador, Cuga, presidente Pierre, governador, Cuga, presidente Eu quero agradecer meu povo brasileiro Quero agradecer o meu povo brasileiro Obrigado pelo seu voto, tô levando seu dinheiro Eu vou falir o nosso país, mas eu vou deixar geralmente Melhor do que esses caras aí Que falem, ainda ferram todo mundo E os gari vai ganhar mais que os vereadores Porque eles merecem Eu quero agradecer meu povo brasileiro Eu quero agradecer meu povo brasileiro